da época, Guido Lubick, acredito que se pronuncia assim, começou como um jogador normal, então esse Guido vai ser um quarto personagem na história aí, ele começou como um jogador na época que estava começando, não atualmente né, se eles cresceram, fazer parte lá dos executivos do Tibia agora, não, isso foi logo que começou né, começou bem simples, poucas pessoas jogavam, mas ele começou como jogador normal né, e em 1999 se juntaria os três, como quarto oficial executivo do jogo, então são esses né, os quatro que formam aí, os quatro que formam aí o Tibia hoje né, que eles que cada um lidera uma parte lá da empresa, e eles começaram do princípio, mesmo o outro que começou como jogador, ele tornou fã né, e quis fazer parte do desenvolvimento, então de certa forma logo que começou 95 né, começou a ideia, 97 a data que é o lançamento, que é o oficial ali, que fala do Tibia, 99 ele se juntou, então para 97, 95, 99 é poucos anos, e o Tibia aí está presente até hoje, está em 2015, talvez nesse vídeo você esteja olhando, esteja um pouquinho depois, então ele certa forma, o Guido ele participou de praticamente todo o desenvolvimento do Tibia, desde que começou né, como jogador, conheceu ali e depois como executivo, tomando decisões ali dentro do jogo, então podemos dizer né, que são os quatro criadores, que um jogador, mas que se tornou criador, porque logo depois, ele começou a criar também, junto com os outros que começaram. história da empresa, aí aqui fala um pouco da empresa, que é a Cipsoft GMBH, foi fundada em junho de 2001, então essa é a questão lá de você descriar, desenvolver, e com o passar do tempo eles foram né, aprimorando, chegando nessa parte de fundo, de criar empresa mesmo, contador, tudo certinho né, ter o site oficial, as redes sociais, com o tempo foi surgindo né, foi oficializando, criando mais conteúdo, em junho de 2001, por Guido e aqui, e fala aqui né, deles, Steven, esse Steven, é, você vê que eu não soube o nome dele, tá, pague, não sei se fala assim, mas é quase um player né, já dá, quase eu soube o nome dele com um player, então foram que os criadores, é, no entanto o desenvolvimento do seu primeiro produto, o Tibia, começou muito antes, e é o que eu tava falando anteriormente né, que aqui é Cipsoft, a data, da empresa, mas começou um pouquinho antes, na verdade, ele foi desenvolvido, como um passatempo, em um momento, em que ainda operava, sob o nome de Cipproductions, então esse é o nome anterior de Cipsoft, em 2001, tornou-se oficialmente né, Cipsoft, mas antes tinha um Cipproductions, é, no entanto, graças a um pensativo, e gradual desenvolvimento, uma grande comunidade de fãs, e com experiência de muitos anos, os criadores conseguiu trabalhar com lucro desde junho, então isso é uma característica, normalmente o jogo começa né, nem sempre ele consegue, ainda mais naquela época, então, através de só desde o começo, ele conseguiu trabalhar com lucro, quer dizer o que? que o Tibia é gratuito, mas ele conseguiu né, é, colocar esse sistema, que você ganha alguns privilégios no jogo, pagando uma taxa, e desde o começo, é, eles tiveram lucro, então tiveram os fãs, lucro, então, isso foi sendo aprimorado com o tempo, forma que a empresa trabalha, que a empresa também tem essa parte de, de crescer, de ganhar mais, essa parte do capitalismo, então isso faz parte da Cipsoft, aqui só mostrando aqui do lado, opa, é, essa imagem aqui de direita, é, essa aqui é a logo da Cipsoft, então tem essa logo, tem esse símbolozinho, e aqui é uma arte né, que, uma arte do Tibia mesmo, do jogo, como, aqui no outro slide anterior também tinha aqui ó, outra arte aqui, e a logo do Tibia, beleza, então temos a logo do Tibia, opa, vamos voltar aqui, beleza, história, sede, é, equipe, então aqui tem duas imagens, que mostra a sede da Cipsoft, e ao lado da equipe, você vê que, você acha que é poucas pessoas, né, que, que desenvolve, que estão ali por trás, ah, tem eles, deve ter mais dois ou quatro funcionários, você vê a galera que faz ali parte da empresa, por trás do Tibia, então é muita gente desenvolvendo ali mesmo, né, então aqui tem essas duas imagens, mostrando ali, bem grande a equipe, né, e a sede da empresa, e agora vai começar a história dos fundadores, né, história, né, e falando sobre os fundadores, que a gente tá no tema história, é, então temos a fotografia de cada um deles, cada um é, é, como executivos, né, ele tem, é, essa função, funções específicas na empresa, beleza, e essas funções, normalmente, são, escondendo também, né, isso que são a base, que tomam as principais decisões, então no próximo vídeo, a gente vai abordar, é, continuar falando sobre o Tibia, continuando da história também, e falar um pouco sobre cada um, o que, vai falar sobre o que eles são formados, qual função que eles exercem na empresa, vai falar, a gente vai falar sobre um por um, e continuar abordando outros temas, pra gente conhecer mais sobre o Tibia, beleza? Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, entre em contato conosco, lembrando que, até a conclusão de todos os vídeos, o slide vai sendo, é, desenvolvido, e tendo mais slides, e até no final, você vai ter o slide completo, mas, desde já, nesse vídeo, esse slide aqui já vai estar disponível para download, beleza? E aí